Principalmente no primeiro tempo ali e tentar trazer o adversário um pouco para o nosso campo, a gente tem espaço para o contra-ataque e isso funcionou bem, é claro que o primeiro tempo foi bastante movimentado, Joinville até pela situação que se encontra na competição, tentando gol de qualquer maneira, criou boas situações, como o Botafogo também em vários momentos teve boas chances, conseguimos fazer um gol de bola parada, uma jogada que a gente vem trabalhando bastante, essa bola de primeiro pau e no segundo tempo a gente alertou os atletas no intervalo do jogo ali, que era para tentar segurar, suportar aqueles 10, 15 minutos ali de pressão, que a gente sabia que o Joinville se lançaria para cima da nossa equipe, digamos assim, viria para tudo ou nada e a gente conseguiu suportar, passar esse momento de turbulência, digamos assim, depois o jogo se assentou novamente e ficou interessante para a gente, criamos ali boas situações de gols e o goleiro deles fez umas duas defesas interessantes, colocamos bola na trave e no final acabamos encaixando um contra-ataque ali, matando o jogo no último lance do jogo, mas a gente sai daqui bastante satisfeito com uma vitória muito importante, principalmente por esse momento da competição, começa a definir as primeiras posições e a gente tentando aí, consolidamos a classificação hoje, faltando ainda três rodadas e agora é a busca pela primeira e segunda posição. Agora o Botafogo tem uma verdadeira decisão agora em casa, até porque o empate aconteceu entre o Cuiabá e o Operário, deixa o Botafogo a três pontos do Operário e a vitória simples, até que o Botafogo tem mais saldo de gols, ou seja, sai daqui de uma decisão, num jogo difícil, onde o Joinville vivia um momento muito complicado e precisava da vitória e vai para Ribeirão Tento numa outra decisão já no próximo jogo, ou seja, daqui para frente é decisão em cima de decisão? Na realidade, desde o início da competição, todo jogo, a nossa equipe encara realmente como todos os jogos, como eu sempre falo, sempre o jogo mais importante é o próximo, então a gente sempre encara com muita seriedade e sábado não vai ser diferente, tem tudo para ser um grande jogo, um adversário que vem fazendo a melhor campanha da competição até aqui, muito bem treinado, com um conjunto muito bom e a gente espera fazer um bom jogo diante do nosso torcedor para alcançar aí quem sabe a primeira colocação.